E aí galera, eu sou Alex Machado e resolvi fazer um vídeo explorando algumas funcionalidades gerais aqui da Tonilab SE, pra gente poder escutar alguns timbres e ver a questão da programação, né? Bem, vamos lá. Esse primeiro amp é um AC30, tinha uma programação que eu fiz aqui com a guitarra da Expo, então ele tá um pouco fraquinho, assim, muito limpo. E aí eu vou tentar adaptá-lo pra extrato, né? Então ele soa assim. Uma coisa que é muito bacana entre as pedaleiras é uma história assim da simulação ficar cada vez mais próxima uma da outra. Eu explico. Desde a Pod X3, tinha uma quantidade de ganho que eu gostava de colocar na C30 pra guitarra extrato, que era 35%, né? 35%. E assim foi na X3, na HD, na Tonilab ST e nessa daqui também. Então eu vou chegar lá no valor de 3.5 e ela dá aquele ponto, não, Magic Spot, aquele pontinho mágico entre o Clean e o início de Crunch. Eu acho que é uma configuração bem bacana. Aqui, o que a gente pode fazer pra incrementar, né? Eu já estou usando o Reverb Spring 1, que é bem legal. Vamos tentar adicionar um Delay, que eu acho que vai ficar bem bacana, que é o Modulation Delay. E eu já programei previamente pra usar o controle aqui de Tap Temple. Diminuir o Mix do Delay pra 3.5. E aí ele vai soar assim. E aí ele vai soar assim. Se inscreva no canal Já ficou legal o delay E aqui essa questão de você apertar aqui e já virar o modo manual é bem prático também Então desliguei o delay Vamos tentar alguma coisa de modulação Esse Classic Chorus, que é a primeira opção, ele já é bem legal Tem um coros estéreo Vamos dar uma escutada no Classic Flanger Bem bacana Tem um tremolo Em relação a pedais Uma primeira coisa bacana que é o compressor O preset de fábrica dele já dá uma engordada bacana pra single coil E aí E aí E aí Bem bacana e combina com essas levadinhas meio funk Outra coisa bem bacana que ele tem aqui É o tubo overdrive, que é um tubo screamer Essa é a configuração de fábrica Eu gosto de abaixar o tone Eu gosto de abaixar o tone pra 4 E aí ele fica legal Outra coisa bem bacana que ele tem aqui Outra coisa bem bacana que é o SD-1 super overdrive Também volta o tone dele pra 4 E ele soa assim Outra coisa bem bacana que ele tem aqui Já soa bem bacana que ele tem aqui Uma outra brincadeira que dá pra gente fazer É usar os pedais Aqui Que estão no loop Pra isso eu já estou no modo manual Basta que eu Aperte aqui Insert Que agora por exemplo eu entro um tubo screamer real Ou com o rat Outra coisa bem bacana que ele tem aqui Bem bacana ou se você quiser ainda mais agressividade A gente pode usar o SD-1 Tua 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal